Depois de muitos pedidos, a Microsoft liberou o tal do Dark Mode no Power BI. Então nesse vídeo curtinho, vou te ensinar como habilitar, pra gente começar, não esquece de baixar o arquivo que tá aqui na descrição do vídeo, pra você poder pegar esse dashboard e acompanhar o passo a passo aí do seu computador. Vambora lá! Então de forma bem direta, pra você habilitar o Dark Mode no seu Power BI, você vem aqui ó, em arquivo, depois opções e configurações, depois opções. Aqui do lado esquerdo, você vai clicar exatamente em configurações do relatório, só cuidado porque tem dois lugares onde tá escrito configurações do relatório, tem aqui em cima e tem lá no final como última opção. Essa opção aqui vai ser em global, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas opções que você for mexer, elas impactam todos os arquivos do Power BI desse seu computador, o que é uma coisa inclusive boa, porque como a gente vai colocar em Dark Mode aqui pelas opções globais do Power BI, a partir do momento que a gente colocar em Dark Mode, todos os nossos arquivos do Power BI desse computador vão ficar em Dark Mode, não vou ter que ficar fazendo arquivo por arquivo, por exemplo. Então show, cliquei aqui em configurações do relatório, lá embaixo você vai clicar em Dark, depois vai clicar em OK e, num passe de mágica, você entrou em Dark Mode. Não só entrou em Dark Mode o seu dashboard ou, enfim, todo o Power BI em si, mas também o próprio Power Query, aquele ambiente nosso de edição de planilhas, se eu clicar aqui na página inicial e clicar em transformar W, olha só, abriu aqui na minha outra tela, e ele também vai abrir todo completo em Dark Mode para você conseguir mexer. Confesso que eu pessoalmente ainda sou da vibe do Power BI Old School, mas, enfim, vou começar a me acostumar aqui, vou dar uns, vou fazer uns testes, vou ver como que eu me sinto, mas tem uma possibilidade agora de você conseguir usar o Dark Mode, lembrando que ele funciona para qualquer arquivo desse seu computador a partir do momento que você habilitar. Se você quiser voltar, ou a mesma coisa, vai ser o mesmo processo, então você vem aqui em arquivo, opções e configurações, opções, depois você vem em configurações do relatório, e lá embaixo você pode escolher entre Legacy, que é o meio que o padrão, tem o Dark e tem o Light, que é um pouquinho mais claro, do que a versão original, que era o Power BI. Então tem esse Light aqui, mas eu vou voltar lá nas configurações, só para deixar exatamente no Dark Mode, para a gente deixar aqui do jeito que a gente comentou. Então Dark, tem o Legacy, que é aquele padrão do Power BI, e tem o padrão aqui do seu sistema, o sistema default, mas vou deixar aqui em Dark, que ele já vai ficar nesse modo escuro. Bom, então me diz aqui nos comentários o que você achou dessa nova possibilidade, se você acha que preferiu aqui em Dark Mode, se você vai deixar na opção original do Power BI, porque eu quero saber a sua opinião, porque eu tenho a minha, eu ainda não acostumei, mas eu acho que eu vou acostumar, então manda aqui nos comentários o que você achou. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI, para você continuar aprendendo ainda mais, seja em Dark Mode, em Light Mode, enfim, seja no modo que for, para você continuar se desenvolvendo, vou deixar um mini curso de dashboard de Power BI aqui na descrição do vídeo. Então, deixa o like aqui se você gostou, que a gente trouxe uma novidade para você, a gente continua trazendo mais novidades de atualizações do Power BI, e a gente se vê no próximo vídeo. Então, deixa o like aqui.